Fala galera, Beste aqui para ver o vídeo E vamos voltar aqui no nosso modo de carreira jogador Ele parou aqui na primeira passada contra o Bully Vamos pegar ele agora Só que agora a gente vai ser titular Estamos no ataque Bora lá Espaço de escolher para equipar no estilo de jogo Espera aí Deixa eu ver como é que é Qual é que é aqui Agora a gente está abrindo um playstyles Eu vou colocar galera Deixa eu de colocar ali E aí a gente pegando aquele net shot ali Fatal Bora lá Espera aqui o Bully Esse aqui pode ser um potencial derrota Os caras são melhores Que o 7 Vamos tentar fazer nosso jogo aqui né galera O cara chegando E a imprensão aqui só para Raiden lançamento A mulher é a bênção Bora Rainer Cooler Boa garota E o Tony Soltaram para mim aqui Deu drible Vou tocar e espero que eu vou passar Ah não Ah não Ele tocou se eu pedi Eu tenho a linha Pediu o triângulo Andando O garoto Tem que vir aqui Agora sim Bota até o playstyle Só que A sua figura Foi esquerda Foi esquerda Foi direita Foi bom A primeira apresentativa Segura É isso cara É isso cara Futa É uma zero para a gente Mais aí Para uma finta Já era Olha isso Adiantou aí galera Soltou a perna Uma zero para a gente Os primeiros caras Vamo lá Rainer Rude Modson Só marcar aqui Fazer a pressão Os caras podem ter Rebola como ninguém Final do primeiro tempo Bolando Playstyle Agora me chupiu Coloca Mure Bola velho Bolão Eu queria pegar do pringue aí Ah quase que ele está termininho Só faltou se fosse uma melhor Bolão Bolão É isso Essa bola aí não tem como fazer Barclay Foi o primeiro gol dele na partida Bom passo do Mario O Mario já deu uma assistência Fez um gol Ele já vai para a gente Fora o baile Vai lá Agora o contra-ataque Agora o contra-ataque Bautista Vai se fora Bautista Opa que bolão Não velho Pegou na perna ruim Caramba O cara mandou Três dedos Eu peguei Chutando o primeiro Foi para fora Beleza Tá bom Tá bom Ah não Na hora que eu dou Dois a zero Aqui do Bustle É o primeiro jogo do Bustle Como tem que ir por lá Não levanta tá A Bautista A Bautista acha que vai gerar por lá A cara de bobo Acabou com a Bautista dessa vez Acabando porque a fera vai jogar Valeu Luca É isso aí A Mario tá titular também Deu um gol na assistência No jogo lá que a gente tava jogando Agora há pouco Vamos lá Vamos lá que eu quero jogar É o Ranciclubi galera Ranciclubi ebato A expressão dos caras aqui Vou tentar dar uma pressãozinha A marcação dos nossos corpos Eu vou passar na diagonal Eu vou passar na diagonal Nossa Eu não sei o que ele perdeu Eu achei que ele ia dar de chapa Ele deu aquela Eu só que o 3D Eu só tô tirando o goleiro Fiquei sem força Vamo lá Dá em mim Dá em mim Opa Ah velho é pra ter de mim nada hein O cruzamento também desse jogo aqui tá diferente Tá muito fácil de ganhar Nossa Qual que eu faço da cabeça Já der em mim Agora vou dar uma pancada Parei Vou ver se eu ganho de novo aqui agora Foi pra mim Eu consegui ganhar Mas foi fraco essa vez Ok Já vou passar hein Eu vou chegar batendo Desenou velho Caramba Eu tô perdendo muita chance Eu e a aranha ali O meu chute já deu 6 Eu acho que nós já fomos velho Olha o cara me segurando velho Ele não dá pancada aqui mesmo O goleiro caiu com ela Eu parei Olha a mesa Tô 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 lá embaixo Só pisar Nossa É só esperar um pouco de maia Os caras vão sair agora no contra-ataque Andréas Tombo O cara tá só lá hein Aí marcou Tá nele Não deixa chutar não O bolo Vou tentar passar no facão aqui Que bolão hein O bolo desse cara Baixar Pra parei Nossa Ele era pra ter que ver os dois gols já Ele tá pegando o pulo hein O bolo ali Tô aqui Tô na posição Bolão Ganhei Nossa O cara tirou de cabeça Outro cabeceiro ali Não vou achar o pulo não Deixar os caras aí Boa Isso aí Não Que eu saí Vou dar o meu passe Onde eu saí Vou dar o meu passe É só fazer o vencedor Boa Garota Não Tô aqui O nome do cara é vencedor Eu vi ele vindo lá de trás Que passe Na medida Ele parou Ele se perdeu Não azar pra gente Calma Isso Não foi nada Boa Sai de detalhe o cara Segura Ah não Não Esse passe desse cara Bora Dá mais tempo Fim de papo 1 a 0 Eu vou do vencedor Minha assistência Tá bom Comecemos com 13 pontos na liga Consegui fazer os 3 objetivos aqui galera O técnico pediu Vimos a assistência Não fizemos gol Porque ele não quis sair mesmo Mas é isso aí Eu vou colocar os pontos aqui né galera Tô com 9 pontos pra gastar ali Aí Dá uma melhorada do nosso crack Vamos lá Eu acho que eu vou colocar agora Eu tô colocando mais em condução Porque quanto mais o cara for macio né velho Melhor Tô com 3 pontos aqui O funcionamento não vai precisar Aqui em meio Mais um aqui Agora eu acho que o resto eu vou tá na finalização agora hein Dar aquela Combrança de falta agora não necessário Tem que colocar um aqui Colocar 2 aqui beleza Fosse de chute Tranquilo Nosso crack já tá em 74 de ouro O próximo jogo é contra o Elche Ser pedreiro Vamos aqui Contra o Elche agora Elche e Bar Na nossa casa Vamos lá Tentar sair com os 3 pontos Esse aqui Já foi a primeira Agora a gente também Boa Começar aqui Dá uns toquezinhos Ganhar uns pontos né velho Segura que eu vou passar Opa Vou mandar pancada O de Gardias Vai que eu tô chocado melhor Chutei muito rápido Caralho Você já deixou o cara aí Tá maciota Cheguei batendo Nossa É de gabado Bolão Bolão Não consegui ganhar de blanco Aquela chapa Nossa Que passa hein Segura Segura Agora faz Caralho O chute do cara Véio Deu o passo Para fazer O cara chutei para fora O cara Bula funcada Bolão Deu o dia Para fazer Para fazer Para não Descanteio Mas deu muito No primeiro palco Ah não Errei Pemático E agora É agora Mário É só fazer Meu Deus Meu Deus Tá me põe Véio Primeiro palco Ninguém chega Calma Calma Não vai receber Vou cruzar Mas foi nesse Conteio Aqui não marca muito bem Caralho Minha vez Deixa eu ficar Matar de pensado É Esse jogo Aqui E agora Gol É isso Garoto Ainda batendo Contra pé Eu fiz a visão Esperei Na hora certa A gente chegando Ele puxando o cara E agora Deu aquela ajudada Agora Salvou Várias Gol de copas Agora Deu aquela ajudada Monstro Ainda batendo Mesmo entrou Caralho Eu falei Quem quiser Um Ganha Essa parada Aqui 1x0 Cortas Tá A gente ganha 88 Aê Fim de papo Galera 1x0 Aqui Ganha Deu Cortas No finalzinho É melhor Deu Assistência E é isso A gente sai Com dois Jogos Dois Vitórias Na Liga O famoso O famoso É o Dance Fazer o truque Para a gente ganhar Mais três pontos Aqui Beleza Vou só Colocar os pontos Aqui Galera Pera aí Eu perguntei De lá Mesmo Vou colocar Um pouco Na finalização Agora Eu vou colocar Na Aê Três pontos Primeiro Tive que Estar aqui Com o Abanço De falta Eu vou colocar Aqui Em chute De longe Não está Precisando Deixa eu Ver A Abanço De falta Não vale A pena Botar Agora Vou colocar Os últimos Dois Aqui Em aceleração Beleza Que é o nosso Personagem E por 75 De over É o nosso Jogador Beleza Então Galera Vou deixar O vídeo Por aqui Se inscreve No canal Deixe o seu Like Para nos ver No próximo Episódio Do nosso Motocari De jogador Beleza E valeu Até lá